Lá ela amanhece Traz bom amor É perfumada Ao fazer-me penas de pau Só abre os caminhos Pra caminhada Sei, só sei que nada 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 Dos orixás Anjos e fadas Sei, só sei que nada 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 Sei, não quero nada Sei, só sei que nada Sei, só sei que nada Sei, só sei que nada